E aí Iô, Zautunitas! Bem-vindos ao laboratório, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um vídeo de madrugada, olha aí ó, que saudades desses vídeos Se bem que eu tô morrendo, cara, tô morrendo de sono, queria estar dormindo agora Mas tô aqui gravando pra vocês pra falar sobre essa postagem do Blake Smith no Twitter Inclusive, boa noite pra você que tá aí do outro lado E cara, olha só o que o cara me posta essa hora da noite Falando sobre um remake da Diana que vai estar vindo em breve Vai vir na próxima atualização praticamente no PBE pra testes Bom, vamos comentar esse remake da Diana Se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo Não esquece de se inscrever pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia Estar atualizado de tudo que acontece no universo do LoLzinho E cara, olha só esta postagem do Blake Smith O Blake Smith, eu sei que muitos de vocês não conhecem ele Mas foi ele que trabalhou no remake que o Aurelion Sol ia receber há algum tempo atrás E no final das coisas eles acabaram fazendo uma atualização bem interessante pro Aurelion Sol Na minha opinião melhorou bastante Uma das ideias que eles tinham no remake do Aurelion Sol Era mudar o Ultimate desde o lugar com o E E pelo visto deu certo no caso da Diana No Aurelion Sol eles não conseguiram fazer isso Mas na Diana eles estarão mudando sim Então a Diana vai ter um novo Ultimate, mano Olha que coisa legal, hein? E, bom, vamos lá A Diana vai estar recebendo um trabalho, né? E esse trabalho vai estar entrando no PBE na atualização 9.23 Ou seja, semana que vem Semana que vem vai vir a pré-temporada Vai vir mudanças, muitas mudanças no jogo Dragões Elementais, coisas do tipo E no PBE vai estar tendo uma atualização E vai estar entrando esse remake aqui da Diana Vai ter atualização nos gráficos da Diana E também vai ter atualização nos sons E também nos efeitos gráficos dela Que efeitos especiais basicamente, né? E ícones de habilidade novos Mas calma aí, calma aí, claro Não é uma atualização grande Que nem, por exemplo, o Ezreal recebeu uma atualização desse tipo ano passado, tá? É uma atualização mais ou menos do nível que o Shogaf recebeu Acho que também ano passado Então é uma atualização que vai mudar as texturas do personagem Vai mudar algumas animações Vai mudar poucas coisas dentro do personagem Você vai olhar e vai ver a mesma Diana ali Só que ela vai estar bem melhor, né? Vai dar um trato na personagem basicamente E as habilidades dela vão mudar Sim, as habilidades... Eu acho que é o que mais vai mudar, na verdade, né? E o que vai mudar das habilidades da aqui? Vamos lá Aqui eles comentam que eles vão mudar muito as estatísticas dela Então pode ter certeza que vão mudar o dano de todas as habilidades O escudo que ela ganha na W, coisas do tipo E vão mudar a passiva dela também Vão fazer ajustes na passiva Eu acredito que eles vão tentar colocar ela como uma personagem mais de velocidade de ataque Pelo menos era isso que eles estavam tentando fazer da última vez E só pra lembrar A última vez que a Riot falou sobre a Diana Eles queriam que ela fosse uma atiradora corpo a corpo Ela fosse uma ADC Ela fosse como se fosse uma ADC Óbvio que ela não vai sair jogando aquela lâmina dela à distância Só que a ideia é que ela dê muito dano no ataque básico dela, entendeu? Então esse era o objetivo deles com as alterações que eles estavam planejando E aqui a gente vai ter uma mudança, né? O ultimate dela não vai ser mais aquele dashzinho que vai pra cima Agora vai ser o E dela, o ultimate Então você vai ter o dashzinho no E O que significa que se você estiver, por exemplo, no nível 2 com a Diana Você já vai estar podendo pular os adversários e dar o seu combo Talvez até no nível 1, dependendo de como você joga, né? Mas eu não sei se vai valer a pena você upar essa habilidade de primeira E é interessante, né? Porque, tipo, ultimate da Diana Tudo bem que é uma habilidade legal, que ele reseta, coisa do tipo Mas não é uma habilidade Caraca, ultimate da Diana, né? E quando você compara ele com outras habilidades Por exemplo, a habilidade básica do Silas, né? Aquele dashzinho que estuna dele Aquela habilidade eu acho que ela é melhor do que o dash da... É o dash da Diana, cara E o dash da Diana é o ultimate dela, e aí? Então, tipo, quando a Diana foi lançada A Diana era uma campeã diferente Porque ela tinha esse dash E naquela época não tinha dashes no Lulon Não tinha esse negócio que todo campeão tem uma habilidade de movimentação Então, ela ter isso era muito importante Principalmente que ela jogava contra Varus Jogava contra Miss Forte, Nesh Esses eram os atiradores daquela época, Twitch Então, ela era uma personagem interessante por causa disso Hoje em dia, todo mundo tem um dash Todo mundo tem um reposicionamento Todo mundo tem 20 passivos diferentes Então, não é tão interessante Por isso que ela envelheceu mal, de certa forma Ela é uma personagem muito querida pelo público Muitas pessoas adoram a Diana Mas tem poucas pessoas que jogam com ela Ela é uma das personagens menos jogadas do League of Legends atualmente Então, a Riot vai estar mudando isso E calma aí Eu sei que muita gente vai falar Pô, vai estragar a campeã Porque o E dela é só um E Só puxa os caras pra dentro Vai ficar no ultimate dela Isso vai estragar Então O E dela vai ser bufado pra ser um ultimate Então, o E dela provavelmente vai ter mais alcance Vai dar uma lentidão Ou atordoamento até Então, o E dela vai ser bem bufado mesmo E eu achei interessante Tipo assim O E dela já é uma habilidade muito boa Se você parar pra pensar Porque, tipo Você puxa o adversário Mas ele não vem na velocidade máxima Ele vem lento E esse tempo que ele tá lento É um knockback, basicamente Você, tipo Nem precisa mirar Você só precisa apertar E o cara vem pra dentro de você Vem pra próximo de você Isso é muito poderoso mesmo É como se fosse o W do Victor Sem ter que esperar Então, é uma habilidade muito boa Pra ter na campeã E, vamos lembrar Que no Dota Tem alguns personagens Que tem essa habilidade Como foco principal Então, acho que Dá pra gente fazer alguns builds Em torno disso Pra Diana E ela vai ser uma assassina De utilidade, né? É muito complicado Pensar em assassino de utilidade Porque Utilidade é uma coisa Que geralmente você faz Pra ajudar a sua equipe E assassinos geralmente São personagens Que são totalmente Solo São aqueles personagens Que pegam os recursos Só pra ele Então eles não dividem Esses recursos O Pyke foi um desses campeões De utilidade Que eles conseguiram fazer Entrar dentro do League of Legends Foi o primeiro, inclusive E a ideia deles Era, tipo Ele pegar o recurso Mas ele dividir Tipo, duplicar o recurso Ele fica com o recurso Pra ele Mas ele dá o recurso Pra outra pessoa também Então, no caso A Diana Ela vai continuar sendo Uma personagem explosiva Mas provavelmente Ela vai perder bastante Esse poder de explosão Que ela tem Por conta do ultimate Que ela tá indo pro E E ele vai diminuir Muito o dano Provavelmente E ela vai ganhar mais Eu acho que ela vai ganhar Mais resistência Ela vai ficar mais tempo Viva no meio da treta Pra ela conseguir Causar esses ataques básicos Então O que eles estão fazendo Com a Diana? Eles estão tirando ela Da role de full assassina Pra ela se tornar Mais uma assassina Lutadora De utilidade Como, por exemplo O Silence Inclusive Recentemente A Riot adicionou Esse novo arquétipo Dentro do League of Legends Que é o Juggernaut AP O Juggernaut AP É o personagem Que tanca muito Que causa dano AP Ao mesmo tempo Que ele tem recursos Pra ajudar a equipe Pra bater no adversário Então É como se fosse Por exemplo Um lutador Só que Um lutador focado Para o AP Que faz itens AP Certo? É uma role Que já existia No League of Legends Há muitos anos atrás Como o Rumble Faz parte dessa role Só que Ela não tinha Aquela direção Que nem ela tá tendo Hoje em dia Por exemplo Mordecaiser É um bom exemplo De campeão Que se tornou Um Juggernaut AP Ele é um personagem Que causa muito dano Que tanca muito Que faz muita coisa Que tem a sua certa utilidade Com o seu ultimate E é isso que o Mordecaiser é E é isso que a Diana Vai estar se direcionando Pra também Então O Fizz Recentemente também Recebeu uma atualização Que direcionava ele mais Pra Juggernaut AP também E eu acho interessante Porque o Fizz também É um assassino Se você parar pra pensar Então Talvez a Riot Pegue esses assassinos Né? Esses personagens E eles Estejam mudando Esses personagens Pra que eles sejam mais Essa linha nova Que eles inventaram Sabe? A linha que a Lissandra Faz parte A linha que o Silas Faz parte Então A gente já deve ter Uns 10 campeões Que estão entrando Nesse novo Arcast Porque é muito interessante Mas é aquilo Tipo Sempre tem aquela questão Da gente ficar preocupado Com o que vai acontecer Com a nossa campeã Porque A Diana é uma campeã Muito querida Só o fato De eu falar pra vocês Que eu não acho O ultimate da Diana Tão bom Já vai fazer 70 mil comentários Aqui embaixo Vai ter muita gente Me xingando Falando que não sei nada Porque o ultimate dela É muito bom Mas é aquilo As pessoas gostam Muito da campeã As pessoas Elas se importam Muito Elas amam muito E provavelmente Elas se preocupam Muito com mudanças Na maior parte Ninguém quer ver mudança Eu mesmo gostava Muito do Graves Antigo Eles fizeram mudanças No Graves Mudaram a role dele E eu não aceitei Bem essas mudanças Por mais que Eu tenha que admitir Que o Graves Atual Ele é muito melhor Do que o Graves Antigo No sentido De ele poder ser Balanceado E no sentido De ele não ser Um power pick Ou seja O campeão que Ou ele é banido Ou ele é picado E quando ele tá fraco Ele não presta pra nada E quando ele tá forte Ele é o melhor campeão do jogo Então Eles conseguiram fazer Esse balanceamento No Graves E eu imagino que a ideia Seja fazer algo parecido Com a Diana também Porque a Diana já teve Sua época forte também Acho que é uns 4, 5 anos atrás A Diana era Power pick Na rota meio Não Quando ela lançou Ela era power pick Na rota meio Também tem que lembrar disso Mas Ela ficou muito forte Na rota meio Teve muitos jogadores Profissionais Que jogavam com ela E depois Ela foi mudando De posição Foi indo pra selva E quando ela foi Pra selva Ela também era muito relevante Inclusive fazendo esse build Meio tanque Meio AP Então Ela fazia mais A role de Utilidade Eu acho que Esses jogadores Como por exemplo Blake Smith Que jogou em nível alto De League of Flies Ele deve ter Querido trazer de volta Um pouco Dessa essência Da campeã E fazer um balanceamento Em torno disso Porque não adianta Você ter uma personagem Que é assassina Caçadora Que tanca E causa dano Pra caramba E mata todo mundo Com hit Esse inclusive Era o problema Da Akali Antiga A Akali Antiga Ela era uma personagem Que tinha muita sobrevida O darbo dela Dava armadura E resistência mágica Pra ela Ao mesmo tempo Que ela podia matar Todo mundo Com um Q E um R E isso Fazia com que ela fosse Muito forte E é o mesmo problema Também da Diana Porque A Diana Também tinha um combo Parecido No caso A Akali Ela resetava Quando ela pegava Kill No caso Da Diana Quando ela marca O adversário E as duas Elas faziam Basicamente A mesma função E a Riot Refez a Akali Recentemente Pra se tornar Uma personagem Totalmente diferente Que também é OP Mas a Diana Ficou perdida Nesse língua Da Rito Gomes E agora Ela tá sofrendo Essas atualizações E é muito bom Ver que a Riot Esteja dando amor Pra campeã Porque como eu falei É uma personagem Muito querida Eu falei já Três vezes isso No vídeo Então acho que Não tem que falar Uma quarta vez Essa personagem Realmente Ela merece Merece Bastante E eu tô bem animado Tô bem ansioso Pra ver o que Que vai acontecer E aí Você curtiu As mudanças Que a Diana Vai receber? Lembrando que Aqui no final Ele fala Que ele vai postar Depois Um tópico completo Com todas as mudanças Números E coisas do tipo Pode ter certeza Absoluta Que eu vou trazer Isso pra você Que eu vou falar Sobre isso Mais um motivo Pra você estar inscrito No canal Caso você ainda não esteja Um grande beijo Um grande abraço E agora eu vou dormir Vocês são pessoas maravilhosas Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até aqui E vamos torcer Que isso aí não seja Uma cagada Vamos torcer E vamos torcer